Tu és a criatura mais linda A boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Estes lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sopro por ti Te amo em segredo Adoro o teu porte divino Pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúme do sol Do luar, do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Dar roupa que tu vesti E aí Se inscreva. Se inscreva. Tem o ciúme de tudo, tem o ciúme até da roupa que tu vestes.